Olá, começamos agora mais um programa Visão Parlamentar, o programa de entrevistas produzido pela TV Câmara para você conhecer melhor o trabalho realizado por nossos vereadores e debater os temas de interesse da cidade em destaque na Câmara Municipal. E nossas entrevistas apresentam a visão dos vereadores joseenses sobre os mais diversos temas e assuntos de interesse público. O presidente do Legislativo é o representante legal da Câmara em suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas de todas as atividades internas e competindo-lhe as atividades legislativas, além de convocar e presidir as sessões plenárias. Nossa entrevistada de hoje é a presidenta da Câmara de São José dos Campos, a vereadora Amélia Naomi do Partido dos Trabalhadores, o PT. Olá, Amélia. Seja bem-vinda ao Visão Parlamentar. Obrigada pela acolhida. Amélia, fiz questão de ler o que determina o regimento interno das atribuições da presidência da Câmara. E eu queria começar exatamente falando sobre isso, sobre o desafio e a atuação na presidência da Câmara Municipal. Bom, ser presidente da Câmara de São José dos Campos é uma honra enorme. Nós temos aqui 21 vereadores, todos de várias áreas de São José dos Campos. atuação na área, nós temos vereadores médicos, vereadores professores, operários, vereadores de bairro. Então, nós temos uma Câmara bastante eclética e muito atuante. Ser presidente da Câmara desta atual legislatura tem sido um prazer enorme, porque a mesa diretora, juntamente comigo, definiu vários objetivos importantes. O primeiro é colocar a TV Câmara, abrir a Câmara para a população. Então, esse desafio da democratização, abertura, um novo site na Câmara, redes sociais, foi uma proposta desta mesa diretora. Bom, nós, desde que assumimos, fizemos uma série de ações visando essa proposta. Nós fizemos audiências públicas para discutir a questão da GM. Nós fizemos duas audiências públicas. Uma no mês de janeiro, logo que assumimos, para discutir a crise e depois para discutir os investimentos. Fizemos a audiência pública para discutir a ampliação da Unifesp. Essa audiência pública foi extremamente importante, porque veio a direção, os representantes da Unifesp, do MEC, para discutir toda a reivindicação da sociedade civil sobre que tipo e quais os custos que nós queremos. Inclusive, nós continuamos com a baixa assinada da Unifesp. Fizemos o debate sobre a lei de zoneamento, o debate sobre o corredor de ônibus. Então, assim, tem uma série de ações que a Câmara tem trabalhado junto com o Tribunal de Justiça. Aqui em São José, nós fizemos o debate de assédio moral e foi bastante importante porque discutimos também o acidente de trabalho e vários juízes e desembargadores eles estiveram presentes. Representantes da sociedade, sindicatos, OAB, advogados, trabalhadores lesionados. Então, foi bem interessante. Então, a Câmara tem trabalhado em parceria. E o meu mandato também, como a gente tem um vínculo em relação aos trabalhadores, fizemos a parceria com o Ministério do Trabalho. Também fizemos a parceria com o Tribunal de Justiça e assinamos um pacto importante que é um acordo de compromisso e atitude, Lei Maria da Penha. Isso permitiu que a Câmara fizesse a cartilha da Maria da Penha, que a Câmara trouxesse a Maria da Penha aqui em São José dos Campos. Então, assim, a Câmara tem uma pauta que é uma pauta da sociedade e uma pauta aberta à população. E exatamente nesse aspecto que a Câmara tem ficado mais participativa, Amélia, trazer a sociedade para dentro da Câmara em atividades que possamos debater os temas de interesse da população. É, isso tem sido o nosso objetivo. Além disso, nós também estamos trabalhando para que a parte administrativa da Casa tenha também um olhar da população. Então, nós estamos trabalhando com o processo de informatização, que a gente chama internamente de GED. gerenciamento eletrônico dos documentos. Isso tem sido uma inovação. Nós estamos em fase de treinamento dos nossos, todos os nossos funcionários para que a gente consiga colocar isso também para que a população acesse imediatamente todas as informações de requerimentos, documentos internos. A Câmara abriu um concurso público que era uma pauta importante a que a sociedade estava na expectativa uma vez que o outro concurso público foi para a justiça. Então, nós definimos, ele já está numa fase final. Então, esperamos receber os novos funcionários concursados rapidamente. Dentre as ações da presidência e da mesa diretora, você destacou a implantação do GED, o gerenciamento eletrônico de documentos. Ele traz uma economia financeira e traz mais agilidade, não é isso? É isso. É bastante importante até porque esta gestão também tem uma visão ambiental. Nós vamos fazer um programa agora no mês do meio ambiente de reciclagem de todos os materiais jornais internamente. Mas o GED, ele economiza todos os materiais. A gente não tem mais um impresso de cada requerimento, porque cada vereador faz diversos requerimentos por sessão, terça-feira, os projetos, agora é tudo via eletrônico. Então, isso é uma economia de muitas árvores e ainda bem que esse processo todo está sendo implantado com o empenho de todos os nossos funcionários e a equipe de cada gabinete. Na questão da transparência, Amélia, você já até citou, mas nós vamos reforçar isso. As redes sociais, a internet e a própria TV Câmara tem papel importante? Bastante. toda vez que a gente faz uma audiência da Comissão da Verdade, que nós temos, está instalada aqui na Câmara de São José, os acessos ficam em torno de 500, 600 acessos. É um número altíssimo. Significa que a sociedade ela quer participar, quer conhecer todo o processo histórico que teve São José dos Campos nesse período. Estou falando da Comissão da Verdade, mas a sessão de Câmara ela é acompanhada pela população. Então, acho que esse é um processo que vai ficar, ele foi implantado e ele está aí, as sessões de câmaras é acompanhada pela população. Então, tem sido bastante rica a nossa, a contrapartida que a sociedade tem nos colocado em relação a todo o processo de democratização. Um detalhe que pelo menos para mim chamou a atenção nas sessões plenárias é que ela não está muito mais limitada apenas aos processos e aos debates. A Câmara começou a trazer representantes da sociedade para que eles possam explicar para os vereadores o que está acontecendo. É um trabalho de fiscalização forte, Amélia? Bastante importante. Eu até gostaria de que a Câmara tivesse a tribuna livre, mas esse é um projeto que precisa da aprovação de todos os vereadores. Esse consenso ainda nós não tivemos. Mas na medida em que um vereador aprova o requerimento com a anuência de todos, é possível, como a gente colocou agora, a Sabesp falou para todos os munícipes numa sessão plenária. Então, tem sido bastante interessante. Alguns secretários para falar dos seus projetos, mas tem aí um rito interno, que é a aprovação, um requerimento, mas tem sido bastante aberta à Câmara do que ela era antes. E eu acho que uma outra novidade que é as sessões de Câmara é o próprio a tribuna, o pinga-fogo, o horário partidário, tudo isso foi um resgate que com a TV tem permitido um debate mais acolorado e uma participação efetiva de todos. E antes de mais nada, até para esclarecer, acho que é importante que a gente possa esclarecer, tem essa questão que tudo, mesmo na TV Câmara, na transmissão da TV Câmara, tudo é feito à luz do regimento interno. Sim, nós temos que seguir o regimento porque ele é o que foi aprovado, nós temos uma lei orgânica, um regimento também aprovado pelos vereadores que é o nosso, não digo uma bíblia, mas o nosso roteiro, que é um roteiro importante. E é ele que define o espaço de cada liderança, de cada partido político ou de cada vereador nas sessões de Câmara. Tudo isso é previsto no regimento interno da Casa. Sim, é previsto tudo isso, mas é possível também você ter acordo de liderança, então você também tem mecanismos que você pode antecipar um debate ou mudar a ordem no acordo de liderança, mas aí tem que ser um acordo. Se um dos partidos não concordar, aí nós temos que seguir o regimento. E nesse aspecto é que a Câmara se torna democrática? Bastante, eu acho que são os espaços que o regimento quando ele foi votado, elaborado, ele já fez todo um estudo em relação à representação de cada partido. Isso, eu acho que não só o regimento da Câmara de São José, mas o regimento do Senado, eles têm sempre garantido a participação de todos. Muito bem, já passou rápido o tempo, já terminamos o nosso primeiro bloco. nós voltamos já já no próximo bloco conversando mais com a presidente da Câmara de São José dos Campos, a vereadora Amélia Naome. A Câmara de São José, Amélia Naome. A Câmara de São José,